PASTA 22 22 Frank Frank teria preferido ir com os amigos, mesmo que isso significasse suportar chá verde com germem de trigo. Mas Isis passou o braço perto dele e o levou para uma mesinha junto de uma varanda fechada. Frank pousou a lança no chão e sentou-se de frente para a deusa. Na escuridão lá fora, os monstros serpentes patrulhavam incansavelmente a colina, cuspindo fogo e envenenando a grama. —Frank, sei como você se sente — disse Isis. —Imagino que esse graveto, parcialmente queimado em seu bolso, fique mais pesado a cada dia. —Frank não conseguia respirar. Levou a mão instintivamente ao casaco. —Como você — —Eu já disse. Sei das coisas. Fui mensageira de Juno durante séculos. Sei por que ela lhe deu uma moratória. —Uma moratória? —Frank tirou do bolso o pedaço de lenha e o desembrulhou. Por mais incômoda que fosse a lança de Marte, o pedaço de madeira era pior. Iris tinha razão. Ele o oprimia. —Juno o salvou por uma razão — disse a deusa. —Ela quer que você sirva a seu plano. Se ela não houvesse aparecido naquele dia, quando você era um bebê, e advertido sua mãe sobre o pedaço de lenha, você teria morrido. Você nasceu com dons demais. Essa quantidade de poder tende a extinguir a vida de um mortal. —Dons demais? Frank sentia as orelhas esquentarem de raiva. —Eu não tenho nenhum dom. —Isso não é verdade, Frank. —Iris passou a mão diante de si, como se estivesse limpando um para-brisa. —Uma miniatura de arco-íris surgiu? —Pense nisso. Uma imagem tremeluziu no arco-íris. Frank se viu aos quatro anos, correndo pelo quintal da avó. A mãe se debruçou na janela do sótão, lá no alto, acenando e gritando para chamar sua atenção. Frank não tinha permissão para ficar no quintal sozinho. Ele não sabia por que a mãe estava lá no sótão, mas ela o mandou ficar perto da casa, não se afastar muito. Frank fez exatamente o oposto. Gritou de alegria e correu para a margem do bosque, onde ficou frente a frente com um urso cinzento. Até ver a cena no arco-íris, aquela lembrança havia sido tão nebulosa que Frank acreditava que tinha sido um sonho. Agora ele podia avaliar o quanto a experiência fora surreal. O urso olhava o garotinho e era difícil saber qual dos dois estava mais perplexo. Então a mãe de Frank surgiu a seu lado. Não havia a menor possibilidade de ela descer do sótão tão rápido. Colocou-se entre o urso e Frank e mandou o filho correr para a casa. Dessa vez Frank obedeceu. Quando se virou na varanda dos fundos, viu a mãe saindo do bosque. O urso havia sumido. Frank perguntou o que tinha acontecido. A mãe sorriu. — Mamãe ursa só queria pedir informações — disse. A cena no arco-íris mudou. Frank se viu aos seis anos enroscado no colo da mãe, embora fosse grande demais para isso. Os longos cabelos negros da mãe estavam puxados para trás. Ela o abraçava. Usava seus óculos sem aro, que Frank sempre gostava de surrupiar, e seu pullover de lã cinza felpuda, que cheirava a canela. Ela lhe contava histórias sobre heróis, fazendo de conta que eram todos parentes de Frank. Um deles era Shufu, que se lançou no mar em busca do elixir da vida. A imagem do arco-íris não tinha som, mas Frank se lembrava das palavras da mãe. Ele era seu tá-ta-ta-ta. Ela cutucava a barriga de Frank a cada tá dezenas de vezes, até ele começar a rir incontrolavelmente. E havia Sung-Go, também chamado Sêneca Graco, que enfrentou doze dragões romanos e dezesseis dragões chineses nos desertos ocidentais da China. Ele era o dragão mais forte de todos, sabe? Disse a mãe. Foi assim que conseguiu derrotá-los. Frank não sabia o que isso significava, mas parecia divertido. Então ela cutucou a barriga dele com tantos tás que Frank rolou para o chão para fugir das cócegas. E seu antepassado mais antigo de que temos conhecimento? Era o príncipe de Pilos? Hércules lutou contra ele uma vez. Foi uma luta difícil. Nós vencemos? Perguntou Frank. A mãe riu, mas havia tristeza em sua voz. Não, nosso antepassado perdeu. Mas não foi fácil para Hércules. Imagine só tentar lutar contra um enxame de abelhas. Foi assim que aconteceu. Até mesmo Hércules teve dificuldade. O comentário não fez o menor sentido para Frank, nem naquele momento, nem agora. Seu antepassado tinha sido um apicultor? Fazia anos que Frank não pensava nessas histórias, mas agora elas lhe voltavam tão claras quanto o rosto de sua mãe. Doía vê-la outra vez. Frank queria retornar àquela época. Queria ser um garotinho e se aconchegar no colo dela novamente. Na imagem do arco-íris, o pequeno Frank perguntou de onde vinha a família deles. Eram tantos heróis. Eles eram de Pilos, Roma, China ou Canadá. A mãe sorriu, inclinando a cabeça, como se ponderasse uma resposta. Lijien, ela disse por fim. Nossa família vem de muitos lugares, mas nossa terra é Lijien. Lembre-se sempre, Frank. Você tem um dom especial. Você pode ser qualquer coisa. O arco-íris se dissolveu, deixando apenas Iris e Frank. Eu não entendo. A voz dele estava rouca. Sua mãe explicou, disse Iris. Você pode ser qualquer coisa. Essas palavras soavam como uma daquelas frases estúpidas que os pais dizem para aumentar a autoestima dos filhos. Uma mensagem batida que podia estar impressa nas camisetas de Iris, junto de Adeus está viva e Meu Outro Carro é um Tapete Mágico. Mas, da forma como Iris dissera, soava como um desafio. Frank pressionou a mão no bolso da calça em que havia guardado a medalha de sacrifício da mãe. O medalhão de prata estava frio como gelo. Eu não posso ser qualquer coisa, insistiu Frank. Não tenho talento algum. O que você já tentou? Perguntou Iris. Você queria ser um arqueiro? Conseguiu ser um bastante habilidoso e nem se aprofundou no assunto. Seus amigos Hazel e Percy estão ambos divididos entre dois mundos, grego e romano, o passado e o presente. Mas você está mais dividido que eles. Sua família é antiga, tem o sangue de Pilos do lado de sua mãe e seu pai é Marte. Não é de admirar que Juno queira que você seja um dos sete heróis. Ela quer que você combata os gigantes e Gaia. Mas pense nisto. O que você quer? Eu não tenho escolha, respondeu Frank. Sou filho do deus idiota da guerra. Eu tenho que ir nessa missão e... Tenho que, frisou Iris. Não quero. Eu costumava pensar assim, até que me cansei de servir a todo mundo. Buscar cálices de vinho para Júpiter. Entregar cartas para Juno. Enviar mensagens de um lado ao outro para qualquer um que tivesse um dracma de ouro. O que de ouro? Não importa. Mas aprendi a me libertar. Abri a P-E-V-O-A-I e agora estou livre daquele fardo. Você também pode se libertar. Talvez não possa escapar ao destino. Um dia aquele pedaço de madeira vai queimar. Prevejo que você o terá nas mãos quando isso acontecer e sua vida terminará... Ah, obrigado, murmurou Frank. Mas isso só torna sua vida mais preciosa. Você não precisa ser o que seus pais e sua avó esperam. Não precisa seguir as ordens do deus da guerra ou de Juno. Faça o que quer, Frank. Reencontre um novo caminho. Frank pensou naquilo. A ideia era animadora. Rejeitar os deuses, seu destino, seu pai. Ele não queria ser filho do deus da guerra. Sua mãe havia morrido em uma guerra. Frank perdera tudo por causa de uma guerra. Marte claramente não sabia absolutamente nada sobre ele. Frank não queria ser herói. — Por que está me dizendo isso? Perguntou. — Você quer que eu abandone a missão? Que deixe o acampamento Júpiter ser destruído? Meus amigos estão contando comigo. Iris abriu as mãos. — Não posso lhe dizer o que fazer, Frank. Mas faça o que você quer, não o que lhe dizem para fazer. Aonde a obediência me levou? — Passei cinco milênios servindo aos outros e nunca descobri minha própria identidade. Qual é meu animal sagrado? Ninguém se deu o trabalho de me dar algum. Onde estão meus templos? Nunca construíram nenhum? — Pois bem, encontrei a paz aqui na cooperativa. Você pode ficar conosco se quiser. — Torna-se um co-pevoai? — Um o quê? — A questão é que você tem opções. — Se continuar nesta missão, o que vai acontecer quando vocês libertarem Thanatos? Isso vai ser bom para sua família? Seus amigos? Frank lembrou-se do que a avó dissera. Tinha um encontro marcado com a morte. A avó o enfurecia às vezes. Mas mesmo assim era o único parente que ele ainda tinha. A única pessoa viva que o amava. Se Thanatos permanecesse acorrentado, Frank talvez não a perdesse. E Razel? De alguma forma, ela havia voltado do mundo inferior. Se a morte a levasse de novo, Frank não conseguiria suportar. Sem falar no próprio problema. De acordo com Iris, ele deveria ter morrido quando era bebê. Tudo que havia entre ele e a morte era um graveto meio queimado. Será que Thanatos também o levaria? Frank tentou imaginar-se ficando ali com o Iris, vestindo uma camiseta da P.E.V.O.A.I. ou Pevoai, vendendo cristais e apanhadores de sonhos para semideuses viajantes e arremessando imitações de cupcakes sem glúten em monstros de passagem. — Enquanto isso, um exército imortal tomaria o acampamento Júpiter. — Você pode ser qualquer coisa — sua mãe dissera. — Não — ele pensou. — Não posso ser tão egoísta assim. — Tenho que ir — disse ele. — É meu dever. Iris suspirou. — Ah, era o que eu esperava. Mas eu tinha que tentar. — A tarefa à sua frente — bem, eu não desejaria isso a ninguém. Muito menos a um garoto bom como você. Se precisa ir, pelo menos posso lhe dar um conselho. Vocês vão precisar de ajuda para encontrar Thanatos. — Você sabe onde os gigantes o estão escondendo? Perguntou Frank. Iris olhou pensativa para os sinos dos ventos balançando no teto. — Não. O Alasca está além da esfera de controle dos deuses. O local encontra-se oculto de minha visão. Mas existe alguém que pode saber. Procure o vidente Fineu. Ele é cego, mas pode ver o passado, o presente e o futuro. Ele sabe muitas coisas. Pode lhe dizer onde Thanatos está sendo mantido. — Fineu — repetiu Frank. — Não havia uma história sobre ele? — Iris a sentiu relutante. — Nos tempos antigos ele cometeu crimes horríveis. Usou seu dom da vidência para o mal. Júpiter enviou as árpias para atormentá-lo. Os argonautas, inclusive seu ancestral, aliás. — O príncipe de Pilos? Iris hesitou. — É sim, Frank. Embora o dom dele, sua história... Isso você precisa descobrir sozinho. Basta dizer que os argonautas afugentaram as árpias em troca da ajuda de Fineu. Isso foi eras atrás. Mas soube que ele voltou ao mundo mortal. Você o encontrará em Portland, Oregon, que fica em seu caminho para o norte. Mas você precisa me prometer uma coisa. Se ele ainda estiver sendo atormentado pelas árpias, não as mate. Não importa o que Fineu prometa. Obtenha a ajuda dele de alguma outra forma. As árpias não são malignas. Elas são minhas irmãs. — Suas irmãs? — Eu sei. Não pareço velho o bastante para ser irmã das árpias. Mas é verdade. E, Frank, há outro problema. Se você está determinado a partir, terá de eliminar aqueles basiliscos na colina. — Você quer dizer as serpentes? — Sim, disse Iris. Basilisco significa a pequena coroa. O que é um nome bonitinho para algo não muito bonitinho. Eu preferiria que elas não morressem. São criaturas vivas, afinal. Mas vocês não poderão partir enquanto elas estiverem aí. Se seus amigos tentarem lutar contra elas, bem, prevejo que acontecerão coisas ruins. Somente você pode matar esses monstros. — Mas como? Ela baixou os olhos para o chão. Frank se deu conta de que ela estava olhando para a lança. — Queria que houvesse outra forma — disse ela. — Se você tivesse algumas doninhas, por exemplo. Doninhas são letais para basiliscos. — Estão em falta. — Admitiu Frank. — Então você terá de usar o presente de seu pai. Tem certeza de que não prefere viver aqui? Fabricamos um excelente leite de arroz isento de lactose. Frank se levantou. — Como uso a lança? — Vai ter que cuidar disso sozinho. Eu não posso defender a violência. Enquanto você estiver lutando, vou dar uma olhada em seus amigos. Espero que Fleece tenha encontrado as ervas medicinais certas. Da última vez, houve uma confusão. Bem, eu não creio que aqueles heróis quisessem ser margaridas. A deusa se ergueu. A luz refletiu em seus óculos e Frank viu o reflexo do próprio rosto nas lentes. Ele estava sério e taciturno, nada parecido com o garotinho que vira naquelas imagens no arco-íris. — Um último conselho, Frank — disse ela. — Você está destinado a morrer segurando aquele pedaço de madeira, vendo-o queimar. — Mas talvez, se você não guardá-lo consigo mesmo, talvez se confiasse em alguém o suficiente para cuidar dele para você... Os dedos de Frank se fecharam em torno do toco. — Está se oferecendo? Iris deu uma risada bondosa. — Ah, puxa, não. Eu o perderia no meio desta coleção. Ele acabaria se misturando com meus cristais, ou eu o venderia como peso de papel sem querer. Não, não. Eu quis dizer um amigo semideus. Alguém próximo de seu coração. — Eis eu — Frank pensou imediatamente. Não havia ninguém em quem ele confiasse mais. No entanto, como poderia confessar seu segredo? Se admitisse o quanto era fraco, que sua vida inteira dependia de um graveto parcialmente queimado, Eis eu nunca o veria como herói. Ele nunca seria seu cavaleiro de armadura. E como ele poderia esperar que ela assumisse esse tipo de fardo por ele? Frank embrulhou a madeira e a guardou de volta no casaco. — Obrigado. — Obrigado, Iris. Ela apertou sua mão. — Não perca a esperança, Frank. — Uns arco-íris sempre representam a esperança. Ela se encaminhou para os fundos da loja, deixando Frank sozinho. — Esperança — esmungou Frank. — Eu preferia ter umas boas doninhas. Ele apanhou a lança do pai e marchou para fora a fim de enfrentar os basiliscos. PASTA 23 23 Frank Frank sentia falta do arco. Queria ficar na varanda e acertar as serpentes de longe. Algumas flechas explosivas bem dirigidas, algumas crateras na colina. Problema resolvido. Infelizmente, uma aljava cheia de flechas não seria de muita ajuda se Frank não pudesse dispará-las. Além disso, ele não tinha a menor ideia de onde estavam os basiliscos. As serpentes haviam parado de cuspir fogo assim que ele saiu. Frank desceu da varanda e ergueu sua lança dourada. Ele não gostava de lutar de perto. Era muito lento e grandalhão. Saíra-se bem nos jogos de guerra, mas isso aqui era real. Não havia águias gigantes prontas para pegá-lo e levá-lo para os paramédicos se ele cometesse um erro. Você pode ser qualquer coisa. A voz da mãe ecoava em sua cabeça. Ótimo, pensou. Quero ser bom com uma lança e imune ao veneno. E ao fogo. Algo dizia a Frank que seu pedido não fora concedido. A lança em suas mãos parecia igualmente desajeitada. Trechos incendiados da encosta ainda fumegavam. A fumaça, acre, ardia no nariz de Frank. A grama ressecada estalava sobre seus pés. Ele pensou naquelas histórias que sua mãe costumava contar. Gerações de heróis que haviam enfrentado Hércules, lutado contra dragões e navegado por mares infestados de monstros. Frank não entendia como ele podia ter vindo de uma linhagem assim, ou como sua família havia migrado da Grécia, passando pelo Império Romano e indo até a China, mas algumas ideias perturbadoras começavam a se formar. Pela primeira vez, ele começou a se perguntar sobre esse príncipe de Pilos e a desgraça de seu bisavô Shen Lung no acampamento Júpiter, e quais poderiam ser os poderes da família. O Dom nunca protegeu nossa família, advertira a avó. Era um pensamento tranquilizador enquanto Frank caçava serpentes diabólicas venenosas e cuspidoras de fogo. A noite estava silenciosa, exceto pelo creptar do fogo na vegetação. Sempre que uma brisa fazia o mato farfalhar, Frank pensava nos espíritos dos grãos que haviam capturado Hazel. Com sorte, eles tinham ido para o sul com o gigante Polibots. Frank não precisava de mais problemas por enquanto. Ele desceu lentamente à encosta, os olhos ardendo com a fumaça. Então, uns seis metros à frente, viu uma explosão de chamas. Pensou em atirar a lança? Ideia estúpida. Acabaria ficando sem a arma. Em vez disso, avançou na direção do fogo. Frank queria estar com os frascos de sangue de Górgona, mas tinham ficado no barco. Ele se perguntou se sangue de Górgona poderia curar veneno de basilisco, mas mesmo que estivesse com os frascos e conseguisse escolher o correto, Frank duvidava que teria tempo de tomá-lo antes de se transformar em pó como seu arco. Ele emergiu em uma clareira de mato queimado e se viu frente a frente com um basilisco. A serpente ergueu-se sobre a cauda. Ela se bilou e expandiu a coleira de ferrões brancos perto da cabeça. Pequena coroa, lembrou-se Frank. É isso que significa basilisco. Ele havia pensado que basiliscos eram monstros imensos, semelhantes a dragões que podiam petrificar suas vítimas com os olhos. De alguma forma, o basilisco verdadeiro era ainda mais terrível. Por menor que fosse, esse diminuto pacote de fogo, veneno e maldade seria muito mais difícil de matar que um lagarto grande e corpulento. Frank tinha visto como esse monstro podia ser rápido. O basilisco fixou os olhos amarelo-claros em Frank. Por que ele não atacava? A lança dourada de Frank parecia fria e pesada. A ponta de dente de dragão inclinou-se para baixo por conta própria, como uma vara de rabidomância procurando água. — Pare com isso! — disse Frank, tentando erguer a lança. Já seria bastante difícil golpear o monstro sem ter que lutar também contra a própria lança. Então ele ouviu o mato farfalhar dos dois lados. Os outros basiliscos entraram deslizando na clareira. Frank tinha vindo direto para uma emboscada. PASTA 24 24 Frank Frank brandiu sua lança de um lado para o outro. — Fiquem longe! — sua voz soou aguda. — Tenho... poderes impressionantes e... e tal. Os basiliscos sibilaram em uma harmonia de três partes. Talvez estivessem rindo. A ponta da lança agora estava quase pesada demais para ser levantada, como se o triângulo branco serrilhado de osso estivesse tentando tocar a terra. Então houve um estalo no fundo da mente de Frank. Marte dissera que a ponta era um dente de dragão. Não havia uma história sobre dentes de dragão plantados no chão? Algo que ele lera na aula de monstros no acampamento? Os basiliscos o circularam sem pressa. Talvez hesitassem por causa da lança. Talvez simplesmente não conseguissem acreditar no quanto Frank era estúpido. Parecia loucura, mas Frank deixou a ponta da lança cair. Ele a enterrou no chão. Crack! Quando tornou a erguê-la, estava sem ponta. Quebrara-se na terra. Maravilha! Agora ele tinha uma vara de ouro. Uma parte maluca dele queria sacar seu pedaço de lenha. Se ia morrer de qualquer jeito, talvez pudesse iniciar um incêndio gigantesco e incinerar os basiliscos para que pelo menos seus amigos pudessem escapar. Antes que ele pudesse criar coragem, o chão roncou sob seus pés. Terra pulou para todos os lados e uma mão esquelética agarrou o ar. Os basiliscos sibilaram e recuaram. Frank não podia julgá-los. Horrorizado, viu um esqueleto humano erguer-se do chão. Ele foi ganhando carne como se alguém estivesse despejando gelatina sobre os ossos, cobrindo-os com uma pele cinzenta brilhante e transparente. Em seguida, roupas fantasmagóricas o envolveram. Uma camiseta sem manga, calça com estampa de camuflagem e coturnos. Tudo na criatura era cinzenta. Roupas cinzentas sobre carne cinzenta sobre ossos cinzentos. Ele se virou para Frank. Seu crânio sorria sob o rosto cinza inexpressivo. Frank gemeu como um cachorrinho. Suas pernas tremiam tanto que ele teve que se apoiar na haste da lança. O guerreiro esqueleto esperava, Frank percebeu. Esperava ordens. Mate os basiliscos, gritou ele. Não eu! O guerreiro esqueleto entrou em ação. Agarrou a serpente mais próxima e, embora sua carne cinza começasse a fumegar com o contato, estrangulou-a com uma das mãos e atirou no chão o corpo inerte do monstro. Os outros dois basiliscos se bilaram em fúria. Um saltou para Frank, que o rebateu com uma das extremidades da lança. A outra serpente vomitou fogo diretamente no rosto do esqueleto. O guerreiro avançou e esmagou a cabeça do basilisco com o coturno. Frank virou-se para o último basilisco enroscado na margem da clareira, estudando-os. A haste da lança de ouro imperial de Frank fumegava, mas, diferentemente de seu arco, não parecia estar se desintegrando com o toque do basilisco. O pé e a mão direitos do guerreiro esqueleto se dissolviam lentamente por causa do veneno. Sua cabeça estava em chamas, mas, fora isso, ele parecia em ótimas condições. O basilisco fez a coisa inteligente. Virou-se para fugir. Em um movimento veloz, o esqueleto puxou algo da camiseta e o arremessou pela clareira, empalando o basilisco na terra. Frank pensou que fosse uma faca, então percebeu que era uma das costeletas do esqueleto. Frank ficou feliz por estar de estômago vazio. — Isso... foi nojento! O esqueleto cambaleou até o basilisco, puxou sua costela e a usou para cortar a cabeça da criatura. O basilisco se dissolveu em cinzas. Em seguida, o esqueleto decapitou as outras duas carcaças de monstro e chutou as cinzas para dispersá-las. Frank lembrou-se das duas górgonas do tibre. A maneira como o rio havia espalhado seus restos mortais para evitar que se reconstituíssem. — Você está se certificando de que eles não vão voltar, percebeu Frank. — Ou atrasando-os, pelo menos. O guerreiro esqueleto ficou em posição de sentido diante de Frank. O pé e a mão envenenados tinham praticamente desaparecido. Sua cabeça ainda queimava. — O que... o que você é? Perguntou Frank, querendo acrescentar. — Por favor, não me machuque. O esqueleto bateu continência com um culto no lugar da mão. Então começou a se desintegrar, afundando de volta na terra. — Espere! — Pediu Frank. — Eu não sei como chamá-lo. Homem-dente? Ossos? Cinzento? Enquanto seu rosto desaparecia na terra, o guerreiro pareceu sorrir com o último nome. Ou talvez fossem apenas seus dentes de esqueleto ficando visíveis. E então ele se foi de vez, deixando Frank sozinho com sua lança sem ponta. — Cinzento, ele murmurou. — Ok, mas... Ele examinou a extremidade da lança. Um novo dente de dragão já começava a crescer da haste dourada. — Ela tem três cargas, Marte tinha dito. — Então use-a com sabedoria. Frank ouviu passos atrás de si. Percy e Hazel chegaram correndo à clareira. Percy parecia melhor, só que trazia uma bolsa masculina tingida da P. Voai. Decididamente não era seu estilo. Contra-corrente estava em sua mão. Hazel havia sacado a espata. — Você está bem? Perguntou ela. Percy girou sem sair do lugar, procurando inimigos, e falou. — Eles nos disseram que você estava aqui fora, enfrentando sozinho os basiliscos. E nós ficamos tipo o quê? E viemos o mais rápido possível. O que aconteceu? — Eu não tenho certeza, admitiu Frank. Hazel agachou-se perto da terra onde Cinzento havia desaparecido. — Eu sinto a morte. — Ou meu irmão esteve aqui, ou... — Os basiliscos estão mortos? Percy o fitou, assombrado. — Você matou todos eles? Frank engoliu em seco. Ele já se sentia bastante desajustado, sem tentar explicar seu novo lacaio morto-vivo. — Três cargas. — Frank poderia convocar Cinzento mais duas vezes. Mas ele havia pressentido maldade no esqueleto. Aquilo não era um bicho de estimação. Era uma força assassina, morta, viva, cruel, que o poder de Marte mal conseguia controlar. Frank tinha a sensação de que aquilo faria o que ele mandasse. Mas se seus amigos, por acaso, estivessem na linha de fogo, paciência. E se Frank fosse um pouco lento ao dar as ordens, ele poderia começar a matar o que quer que visse pelo caminho, incluindo seu mestre. Marte lhe dissera que a lança lhe daria uma folga até que ele aprendesse a usar os talentos de sua mãe. O que significava que Frank precisava aprender esses talentos logo. — Muito obrigado, pai — resmungou. — O quê? — perguntou Hazel. — Frank, você está bem? — Explico depois — disse. — Agora temos que ir ver um cego em Portland. PASTA 25 25 Percy já se sentia o semideus mais inútil na história da inutilidade. A bolsa foi o insulto final. Eles haviam deixado a Pevoai com pressa, então talvez Iris não tenha oferecido a bolsa com intenção de criticar. Ela a enchera rapidamente com tortinhas enriquecidas com vitaminas, barras de frutas secas, carne de sol, macrobiótica e alguns cristais para dar sorte. Depois empurrar a bolsa nas mãos de Percy. — Aqui vocês vão precisar disso. — Ah, ficou bonito. A bolsa, quer dizer, bolsa acessória masculina, era tingida com as cores do arco-íris e tinha um símbolo da paz, bordado com contas de madeira e a frase, abrace o mundo inteiro. Percy queria que fosse abrace o roupeiro. Ele via a bolsa como uma referência à sua imensa e incrível inutilidade. Enquanto navegavam para o norte, ele deixou a bolsa o mais distante possível de si, mas o barco era pequeno. Percy não podia acreditar que havia falhado quando os amigos precisaram dele. Primeiro fora muito burro para deixá-los sozinhos quando correra de volta ao barco, e Hazel acabara sequestrada. Depois vira aquele exército marchando para o sul e tivera uma espécie de colapso nervoso. — Constrangedor? — Sim, mas ele não pôde evitar. Ao ver aqueles centauros e cíclopes do mal, aquilo lhe parecera tão errado, tão invertido, que ele pensou que sua cabeça fosse explodir. E o gigante Polibotes, aquele gigante lhe provocara uma sensação que era o oposto da que ele tinha quando estava no oceano. Ficara sem energia, fraco e febril, como se suas entranhas estivessem se corroendo. O chá medicinal de Iris ajudou seu corpo a melhorar, mas sua mente ainda doía. Ele ouviria histórias sobre pessoas que ainda sentiam dores fantasmas em pernas e braços que haviam sido amputados. Era assim que sua mente se sentia, como se suas lembranças perdidas doessem. O pior de tudo era que, quanto mais para o norte Percy seguia, menos nítidas ficavam suas memórias. Ele começara a se sentir melhor no acampamento Júpiter, lembrando-se de nomes e rostos variados. Agora, porém, até o rosto de Annabeth estava se apagando. Na P.V.I., quando tentaram enviar uma mensagem de Iris para Annabeth, Flicy havia simplesmente sacudido a cabeça com tristeza. É como se você estivesse discando para alguém, ela disse, mas tivesse esquecido o número. Ou alguém estivesse bloqueando o sinal. Desculpe, querido. Não consigo fazer sua ligação. Ele estava apavorado com a possibilidade de perder o rosto de Annabeth completamente quando chegasse ao Alasca. Talvez um dia acordasse e não lembrasse mais o nome dela. Ainda assim, ele precisava se concentrar na missão. A visão daquele exército inimigo tinha lhe mostrado o que os aguardava. Agora era o início da manhã de 21 de junho. Eles precisavam chegar ao Alasca, encontrar Tânatos e o estandarte da legião e voltar para o acampamento Júpiter até a noite de 24 de junho. Quatro dias. Enquanto isso, o inimigo tinha que marchar apenas algumas centenas de quilômetros. Percy guiou o barco através das fortes correntes da costa norte da Califórnia. O vento soprava frio, mas a sensação era boa, clareando um pouco da confusão em sua cabeça. Ele se esforçou para imperir o barco o mais rápido que podia. O casco chocalhava à medida que o Pax avançava rumo ao norte. Enquanto isso, Hazel e Frank trocavam histórias sobre os eventos na Produtos Orgânicos Arco-Íris. Frank falou do vidente cego Fineu, de Portland, e que Iris afirmara que talvez ele pudesse lhe dizer onde encontrar Tânatos. Frank não quis dizer como conseguiram matar os basiliscos, mas Percy ficou com a sensação de que tinha algo a ver com a ponta quebrada de sua lança. O que quer que tivesse acontecido, Frank parecia mais assustado com a lança que com os basiliscos. Quando ele terminou, Hazel falou do tempo que passaram com Fleece. — Então essa mensagem de Iris funcionou? Perguntou Frank. Hazel lançou um olhar solidário para Percy. Não mencionou o fato de ele não ter conseguido contatar Annabeth. — Consegui falar com Reina — disse ela. — É preciso atirar uma moeda em um arco-íris e dizer uma fórmula mágica, tipo — Oh, Iris, deusa do arco-íris, aceite minha oferenda. Só que Fleece meio que mudou um pouco. Ela nos deu seu... Como foi mesmo que ela chamou? Seu número direto? Bom, então precisei dizer — Oh, Fleece, quebre meu galho. Mostre Reina no acampamento Júpiter. E eu me senti um pouco idiota, mas funcionou. A imagem de Reina apareceu no arco-íris como uma videoconferência em duas vias. Ela estava nas termas. Ficou apavorada. — Isso eu teria pagado para ver — disse Frank. — Quer dizer, a cara dela. Não, as termas. — Frank! Hazel abanou o rosto como se precisasse de ar. Era um gesto antiquado, mas, de certa forma, charmoso. — Enfim, contamos a Reina sobre o exército. Mas, como Percy disse, ela já sabia. Isso não muda nada. Ela está fazendo o que pode para reforçar as defesas. A menos que libertemos a morte e voltemos com a águia. — O acampamento não vai resistir contra aquele exército — completou Frank. — Não, sem ajuda. Depois disso, navegaram em silêncio. Percy continuou pensando em Cíclopes e Centaulos. Pensou em Annabeth, no sátiro Groover, e em seu sonho com um navio de guerra gigante em construção. — Você veio de algum lugar — Reina dissera. Percy queria conseguir lembrar. Ele poderia pedir ajuda. O acampamento Júpiter não deveria precisar enfrentar sozinho os gigantes. Tinha que haver aliados em algum lugar. Ele tocou com os dedos as contas em seu colar, a plaquinha de chumbo do probátio e o anel de prata que Reina lhe dera. Talvez em Seattle ele conseguisse falar com a irmã dela, Rila. Ela poderia mandar ajuda? — Se não matasse Percy assim que o visse. Depois de mais algumas horas navegando, os olhos de Percy começaram a se fechar. Ele temia desmaiar de exaustão. Então a sorte lhe sorriu. Uma baleia assassina emergiu perto do barco e Percy puxou uma conversa mental com ela. Eles não chegaram a falar exatamente, mas foi mais ou menos assim. — Você pode nos dar uma carona para o norte? — Perguntou Percy. — O mais perto possível de Portland. — Como focas? — Respondeu a baleia. — Vocês são focas? — Não — admitiu Percy. — Mas tem uma bolsa masculina cheia de carne de sol macrobiótica. A baleia estremeceu. — Prometa não me dar isso para comer e eu levo vocês para o norte. — Feito. — Logo, Percy havia improvisado um arnês de corda e o prendido em torno da parte superior do corpo da baleia. Então aceleraram para o norte propelidos pela baleia. E por insistência de Hazel e Frank, Percy se acomodou para um cochilo. Seus sonhos foram tão desconexos e assustadores como sempre. — Ele se viu no monte Itamalpaz, ao norte de São Francisco, lutando na antiga fortaleza dos titãs. Isso não fazia sentido. Ele não estivera com os romanos quando eles atacaram, mas viu tudo com clareza. Um titã de armadura, Anabete e duas outras garotas lutando ao lado de Percy. Uma das garotas morreu no confronto. Percy ajoelhou-se ao lado dela e a viu dissolver-se em estrelas. Então ele viu o navio de guerra gigante na doca seca. A figura de proa de bronze em forma de dragão cintilava à luz da manhã. O cordame e o armamento estavam completos, mas havia algo errado. Uma escotilha no convés estava aberta e saía fumaça de uma espécie de motor. Um garoto de cabelos pretos encaracolados praguejava enquanto batia no motor com uma chave. Dois outros semideuses se encontravam agachados a seu lado, observando-o, preocupados. Um deles era um adolescente de cabelos louros curtos. O outro era uma garota com cabelos escuros e compridos. — Você sabe que estamos no solstício — disse a garota. — Devíamos partir hoje. — Eu sei disso. O mecânico de cabelos encaracolados acertou o motor mais algumas vezes. — Podem ser as rebimbocas. Pode ser a parafuseta. Pode ser Gaia nos atrapalhando outra vez. Eu não sei. — Quanto tempo? Perguntou o cara louro. — Dois. Três dias. — Eles podem não ter esse tempo todo — advertiu a garota. Percy tinha a impressão de que ela se referia ao acampamento Júpiter. Então a cena mudou novamente. Ele viu um garoto e seu cachorro perambulando pelas colinas amarelas da Califórnia. Mas à medida que a imagem se tornava mais clara, Percy se deu conta de que não era um garoto. Era um cíclope de jeans esfarrapado e camisa de flanela. O cão era uma montanha bamboleante de pelo negro, provavelmente do tamanho de um rinoceronte. O cíclope carregava uma clave enorme apoiada no ombro, mas Percy não achava que fosse um inimigo. Ele ficava gritando o nome de Percy, chamando-o de... Irmão? — O cheiro dele parece mais distante — gemeu o cíclope para o cachorro. — Por que o cheiro dele está mais longe? — Au! — latiu o cão e o sonho de Percy mudou outra vez. Ele viu uma cordilheira de montanhas nevadas tão altas que furavam as nuvens. O rosto adormecido de Gaia surgiu nas sombras das pedras. — Um peão tão valioso — disse ela, em tom tranquilizador. — Não tema, Percy Jackson. Venha para o norte. Seus amigos morrerão, sim. Mas eu o preservarei por hora. Tenho grandes planos para você. Em um vale entre as montanhas havia uma extensão imensa de gelo. A beirada mergulhava no mar, dezenas de metros abaixo, com camadas de gelo constantemente se dissolvendo na água. Na superfície do gelo havia o acampamento de uma legião. Trincheiras, fossos, torres, alojamentos, exatamente como o acampamento Júpiter, só que três vezes maior. No cruzamento diante da Princípia, uma figura de manto negro estava de pé acorrentada ao gelo. A visão de Percy passou por ele, dirigindo-se ao quartel-general. Ali, na penumbra, sentava-se um gigante ainda maior que Polibotis. Sua pele dourada reluzia. Expostos atrás dele estavam os estandartes esfarrapados e congelados de uma legião romana, incluindo uma grande águia dourada com as asas abertas. — Estamos à sua espera — trovejou a voz do gigante. — Enquanto você segue aos tropeços para o norte, tentando me encontrar, meus exércitos destruirão seus preciosos acampamentos. Primeiro os romanos, depois os outros. Você não pode vencer, pequeno semideus. Percy acordou sobressaltado na fria luz cinzenta do dia, sentindo a chuva cair no rosto. — Pensei que eu tivesse sono pesado — disse Hazel. — Bem-vindo a Portland. Percy sentou-se e piscou. O cenário à sua volta era tão diferente de seu sonho que ele não sabia qual era real. O Pax flutuava em um rio negro como ferro que atravessava uma cidade. Nuvens pesadas pairavam baixo no céu. A chuva fria era tão leve que parecia suspensa no ar. À esquerda de Percy havia armazéns industriais e trilhos de trem. À direita, o pequeno centro comercial de uma cidade. Um grupo de torres de aparência quase acolhedora entre as margens do rio e uma cadeia de colinas enevoadas cobertas de árvores. Percy esfregou os olhos para espantar o sono. — Como foi que chegamos aqui? Frank lançou um olhar do tipo — você não vai acreditar — e disse. — A baleia assassina nos levou até o rio Colúmbia. E então passou o arnês para um par de esturjões de quase quatro metros. Percy pensou que Frank tinha dito cirurgiões. Imaginou uma estranha cena de médicos gigantes de jalecos e máscaras puxando o barco rio acima. E então se deu conta de que Frank quis dizer esturjões, os peixes. Ficou feliz por não ter dito nada. Teria sido embaraçoso, sendo ele filho do deus dos mares e tal. — Enfim — continuou Frank — os esturjões nos puxaram por muito tempo. Hazel e eu nos revezamos dormindo. Então chegamos a este rio. — O Willamette — completou Hazel. — Certo — disse Frank. — Depois disso, o barco meio que assumiu o controle e nos trouxe aqui, sozinho. Você dormiu bem? — Enquanto Pax deslizava para o sul, ele contou-lhes sobre seus sonhos. Tentou se concentrar nos aspectos positivos. Um navio de guerra podia estar a caminho para ajudar o acampamento Júpiter. Um cíclope amigo e um cão gigante procuravam Percy. Não mencionou o que Gaia dissera. Seus amigos morrerão. Quando Percy descreveu o forte romano no gelo, Hazel pareceu perturbada. — Então Alcioneu está em uma geladeira — disse ela. — Isso não ajuda muito. O Alasca tem centenas delas. Percy assentiu. — Talvez esse tal vidente Fineu possa nos dizer qual é. O barco atracou sozinho em um pier. Os três semideuses ergueram os olhos e viram os edifícios do centro garoento de Portland. Frank enxugou a chuva de seu cabelo curto. — Então agora procuramos um cego na chuva — disse ele. — Iope! Pasta 26 26 Percy Não foi tão difícil quanto eles imaginavam. Os gritos e o aparador de grama ajudaram. Eles haviam levado casacos leves de lã sintética. Então se protegeram contra a chuva fria e andaram por algumas quadras, passando sobretudo por ruas desertas. Dessa vez, Percy foi esperto e carregou quase todos os suprimentos do barco. Até enfiou a carne de sol macrobiótica no bolso do casaco, para o caso de precisar ameaçar mais alguma baleia assassina. Viram algumas bicicletas passando nas ruas e alguns sem teto abrigados em vãos de porta, mas a maioria dos habitantes de Portland parecia recolhida nos edifícios. Seguindo pela rua Glissant, Percy lançou um olhar saudoso para as pessoas nas lanchonetes, saboreando café e tortinhas. Ele estava prestes a sugerir que parassem para tomar café da manhã, quando ouviu uma voz mais adiante na rua, gritando — Ah! Tomem isto, suas galinhas estúpidas! Seguida pela rotação de um pequeno motor e um monte de grasnidos. Percy olhou para os amigos. — Vocês acham... — Provavelmente, concordou Frank. Eles saíram correndo na direção dos sons. A duas quadras dali encontraram um grande estacionamento ao ar livre, com calçadas arborizadas e fileiras de furgões lanchonetes, de frente para as ruas dos quatro lados. Percy já havia visto caminhões de comida, mas nunca tantos em um só lugar. Alguns eram simples caixas brancas de metal sobre rodas, com todos e balcões. Outros eram pintados de azul, roxo ou com bolinhas, com grandes bandeiras na frente e quadros coloridos de cardápio e mesas, como as que alguns cafés usam para ocupar a calçada. Um anunciava a fusão de tacos de estilo coreano-brasileiro, o que parecia algum tipo de culinária radioativa ultra-secreta. Outro oferecia sushi no palito. Um terceiro vendia sanduíche de sorvete frito. O cheiro era incrível. Dezenas de cozinhas diferentes funcionando ao mesmo tempo. A barriga de Percy roncou. A maior parte dos quiosques estava aberta, mas não havia praticamente ninguém por perto. Eles podiam escolher o que quisessem. Sanduíche de sorvete frito? Caramba, isso parecia muito melhor que germem de trigo. Infelizmente, havia algo mais acontecendo, além do preparo de comida. No centro do estacionamento, atrás de todos os furgões, um velho de roupão corria de um lado para outro com um aparador de grama, gritando para um bando de mulheres aves que tentavam roubar comida de uma mesa de armar. — Árpias — disse Hazel. — O que significa que aquele é finel? — concluiu Frank. Eles atravessaram a rua correndo e se espremeram entre o furgão coreano-brasileiro e um carrinho vendendo rolinhos primavera de burritos. As traseiras dos furgões-lanchonetes não eram nem um pouco tão apetitosas quanto as frentes. Eram atravancadas com pilhas de baldes de plástico, latas de lixo transbordando e varais improvisados sustentando aventais e toalhas. O estacionamento em si nada mais era que um quadrado de asfalto rachado, entremeado de ervas daninhas. No meio havia uma mesa de armar com uma montanha alta de comida de todos os furgões. O cara de roupão era velho e gordo. Estava quase careca, com cicatrizes na testa e um aro ralo de cabelos brancos. O roupão estava sujo de ketchup e ele ficava indo aos tropeços de um lado para outro em pantufas felpudas de coelhinhos cor-de-rosa, brandindo seu aparador de grama movido a gasolina contra a meia dúzia de árpias que sobrevoava sua mesa. Ele era obviamente cego. Seus olhos eram leitosos e, quase sempre, ele errava por muito as árpias, mas ainda assim estava se saindo bem afugentando-as. — São as galinhas pretas e sujas! — gritou ele. Percy não sabia porquê, mas tinha uma vaga impressão de que árpias deveriam ser gordinhas. Essas pareciam mortas de fome. O rosto humano tinha olhos fundos e faces encovadas. O corpo era coberto por chumaços de penas, e as asas terminavam em mãos minúsculas e enrugadas. Vestiam sacos de aniagem. As árpias mergulhavam para a comida, parecendo mais desesperadas que zangadas. Percy sentiu pena delas. — Vrrr! — o velho brandiu o aparador de grama que raspou na asa de uma das árpias. Ela gritou de dor e se afastou, soltando penas amarelas ao voar. Outra árpia sobrevoava em círculos acima das outras. Parecia mais nova e menor que as demais, com penas de um vermelho vivo. Ela observava com cuidado à espera de uma oportunidade, e quando o velho ficou de costas para ela, mergulhou rapidamente na direção da mesa. Agarrou um burrito com as garras dos pés, mas antes que pudesse escapar, o cego virou o aparador de grama e a acertou nas costas com tanta força que Percy se encolheu. A árpia gritou, soltou o burrito e se afastou voando. — Ei, pare com isso! — gritou Percy. As árpias entenderam aquilo da maneira errada. Elas olharam para os três semideuses e fugiram imediatamente. A maior parte saiu voando e se empoleirou nas árvores em volta do estacionamento, lançando olhares tristes para a mesa. A de penas vermelhas com as costas machucadas voou oscilante pela rua Glissant e sumiu de vista. — Ha! — gritou o cego em triunfo e desligou o aparador de grama. Ele sorriu vagamente na direção de Percy. — Ah, obrigado, estranhos. Agradeço muitíssimo a ajuda, viu? Percy engoliu a raiva. Não fora sua intenção ajudar o velho, mas se lembrou de que precisavam de informações dele. — Ah, que seja! — ele aproximou-se do homem, ficando de olho no aparador de grama. — Eu sou Percy Jackson. Este é... — Semideuses! — exclamou o velho. — Sempre consigo farejar semideuses! — reis eu franziu a testa. — Cheiramos tão mal assim? — o velho riu. — Ha! 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 É claro que não, minha querida! Mas você ficaria surpresa com o quanto meus outros sentidos ficaram aguçados depois que perdi a visão. Eu sou Fineu. E você... Ah! Espere, espere! Não me diga! — Ele levou a mão ao rosto de Percy e enfiou um dedo em seu olho. — Ai! — queixou-se Percy. — Ah, filho de Netuno! — exclamou Fineu. — Achei que tinha sentido o cheiro do oceano em você, Percy Jackson. Também sou filho de Netuno, sabe? — Ei... sim, certo. Percy esfregou os olhos. — Que sorte a dele ser parente desse velho imundo! Ele torceu para que nem todos os filhos de Netuno tivessem o mesmo destino. — Primeiro você começa carregando uma bolsa masculina. E então, quando vê, já está correndo por aí de roupão e pantufas de coelhinhos cor-de-rosa, perseguindo galinhas com um aparador de grama. — Fineu virou-se para Hazel. — E aqui... Ah, puxa! Cheiro de ouro e das profundezas da terra. Hazel Levesque, filha de Plutão. E a seu lado... O filho de Marte. Mas sua história é mais longa, Frank Zang. — Sangue antigo! — murmurou Frank. — Príncipe de Pilos! Blá, 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 blá. — Ah, Periclimeno, exatamente. Ah, ele era um cara legal. Eu adorava os argonautas. O queixo de Frank caiu. — Espere! Periquem? Fineu sorriu. — Ah, não se preocupe. Eu conheço sua família. Aquela história sobre seu bisavô? Ele não destruiu de fato o acampamento. Ora, que grupo interessante. Vocês estão com fome? Frank estava com cara de quem tinha acabado de ser atropelado por um caminhão, mas Fineu já havia passado para outras questões. Ele gesticulou com a mão na direção da mesa. Nas árvores próximas, as árpias gritavam desoladas. Por mais que Percy estivesse com fome, ele não conseguia sequer pensar em comer na frente daquelas pobres mulheres-aves. — Olhe, estou confuso — falou Percy. — Precisamos de algumas informações. Disseram-nos que... — Que as árvias estavam me impedindo de comer — completou Fineu. — E que se vocês me ajudassem, eu os ajudaria. — É, algo nessa linha — admitiu Percy. — Fineu riu. — Isso é passado. Por acaso, pareço estar perdendo alguma refeição? Ele deu tapinhas na barriga, que era do tamanho de uma bola de basquete muito cheia. — Ah, não — respondeu Percy. Fineu agitou seu aparador de grama no ar com um gesto expansivo. Os três se abaixaram. — As coisas mudaram, meus amigos. Quando obtive o dom da profecia, eras atrás. É verdade que Júpiter me amaldiçoou. Ele enviou as árpias para roubarem minha comida. Sabem, eu tinha a língua um tanto comprida. Revelei muitos segredos que os deuses queriam guardar. Ele voltou-se para Reisel. — Por exemplo, você deveria estar morta. — E você — ele voltou-se para Frank — sua vida depende de um graveto queimado. Percy franziu a testa. — Do que você está falando? Reisel piscava como se tivesse levado um tapa. Frank dava a impressão de que o caminhão tinha dado ré e passado por cima dele de novo. — E você — Fineu voltou-se para Percy. — Ora, ora, você nem sabe quem é. — Eu poderia lhe dizer, é claro, mas... — Ha! Que graça teria. E Bridget, o Chalmessi, matou Miles Asher em relíquia macabra. E Darth Wader, na verdade, é o pai de Luke. E o vencedor do próximo Super Bowl será... — Já entendi, já entendi — murmurou Frank. — Hazel agarrou a espada como se estivesse tentado a socar a cabeça do velho com o cabo. — Então, você falou demais e os deuses o amaldiçoaram. Por que eles pararam? — Ah, eles não pararam. O velho arqueou as sobrancelhas densas, como se dissesse... — Dá para acreditar? — Eu tive que fazer um acordo com os argonautas. Sabe, eles também queriam informações. Eu falei que cooperaria... — Se eles matassem as árpias. Bem, eles afugentaram aquelas criaturas nojentas, mas... Iris não os deixou matá-las. Uma afronta. Então, desta vez, quando minha patrona me trouxe de volta à vida... — Da sua patrona? — Perguntou Frank. Fineu dirigiu-lhe um sorriso perverso. — Ah, ha, ha, ha. Ora, Gaia, é claro. Quem vocês acham que abriu as portas da morte? Sua namorada aqui compreende. Gaia também não é sua patrona? Hazel sacou a espada. — Eu não sou a... Eu não... Gaia não é minha patrona. Fineu parecia divertido. Se ouvir a espada ser desembanhada, não pareceu preocupado. — Ah, pois muito bem. Se quer ser nobre e ficar do lado perdedor, problema seu. Mas Gaia está acordando. Ela já reescreveu as regras da vida e da morte. Estou vivo de novo e em troca de minha ajuda. Com uma profecia aqui e outra profecia ali. Meu maior desejo é atendido. A mesa virou, digamos. Agora posso comer tudo o que quiser, o dia todo. E as árpias têm que ficar olhando e passar fome. Ele acelerou o motor do aparador de grama e as árpias gemeram nas árvores. — Elas estão amaldiçoadas — disse o velho — só podem comer de minha mesa e não podem sair de Portland. Como as portas da morte estão abertas, elas não podem nem morrer. É lindo. — Lindo — protestou Frank. — Elas são criaturas vivas. Por que você é tão cruel com elas? — Ah, são monstros — respondeu Fidel. — E cruel? Aqueles demônios de cérebro emplumado me atormentaram por anos. — Mas era o dever delas — disse Percy, tentando se controlar. — Eram ordens de Júpiter? — Ah, estou com raiva de Júpiter também — concordou Fidel. — No tempo certo, Gaia cuidará para que os deuses sejam devidamente punidos. Péssimo trabalho que eles fizeram governando o mundo. Mas, por enquanto, eu estou gostando de Portland. Os mortais não prestam atenção em mim. Acham que sou só um velho louco espantando pombos. — Hazel avançou para o vidente. — Você é horrível — disse ela a Fineu. — Seu lugar é nos campos da punição. Fineu sorriu, desdenhoso. — Um morto falando do outro, garotinha. Devia ficar calada. Você começou isso tudo. Não fosse você, Alcioneu não estaria vivo. Hazel cambalhou para trás. — Hazel? Os olhos de Frank ficaram completamente arregalados. — Do que ele está falando? — Ah! — disse Fineu. — Você logo irá descobrir, Frank Zang. Aí vamos ver se você ainda terá uma queda por sua namorada. Mas não é por isso que vocês estão aqui, certo? Querem encontrar Thanatos? Ele está preso no covil de Alcioneu. — Eu posso lhes dizer onde é. — Claro que posso. Mas vocês terão que me fazer um favor. — Esqueça — replicou Hazel. — Você está trabalhando para o inimigo. Nós mesmos devíamos mandar você de volta ao mundo inferior. — Oh, vocês podem tentar — Fineu sorriu. — Mas duvido que eu fique morto por muito tempo. — Sabe? Gaia me mostrou o jeito mais fácil de voltar. E com Thanatos acorrentado, não tem ninguém para me manter lá embaixo. — Além disso, se vocês me matarem, não vão saber meus segredos. — Perse ficou tentado a deixar Hazel usar a espada. Na verdade, ele mesmo queria estrangular o velho. — Acampamento Júpiter — disse a si mesmo. — Salvar o acampamento é mais importante. Lembrou-se de Alcioneu zombando dele em seus sonhos. Se perdessem tempo procurando o covil do gigante pelo Alasca, os exércitos de Gaia destruiriam os romanos e os outros amigos de Perse onde quer que estivessem. Ele trincou os dentes e disse — Qual é o favor? Fineu lambeu os lábios com uma expressão ávida. — Tem uma árpia que é mais rápida que as outras. — A vermelha — deduziu Perse. — Eu sou cego. Eu não conheço as cores — reclamou o velho. — Seja como for, ela é a única com quem tenho problemas. É esperta aquelazinha. Sempre fica na dela. Não se junta às outras. Ela me fez isto aqui. Ele apontou as cicatrizes na testa. — Capturem aquela árpia — continuou. — Tragam-na para mim. Eu a quero amarrada onde possa ficar de olho nela. Modo de dizer. — As árpias odeiam ficar amarradas. Isso lhes causa uma dor extrema. É, vou gostar disso. Talvez eu até lhe dê comida para que ela dure mais. Perse olhou para os amigos. Eles chegaram a um acordo tácito. Jamais ajudariam aquele velho assustador. Por outro lado, eles tinham que obter a informação dele. Precisavam de um plano B. — Ah, vão lá conversar — disse Fineu com jovialidade. — Eu não ligo. Apenas se lembrem de que sem minha ajuda, sua missão vai fracassar. E todos que vocês amam no mundo morrerão. Hum, agora vão embora. Tragam-me a árpia. Pasta 27 Vamos precisar de um pouco da sua comida. Percy passou pelo velho esbarrando nele com o ombro e pegou coisas da mesa. Uma tigela coberta de macarrão tailandês com molho de queijo e uma massa em forma de tubo que parecia uma combinação de burrito e pão doce com canela. Antes que perdesse o controle e esmagasse o burrito no nariz de Fineu, Percy disse — Vamos, pessoal! E saiu do estacionamento com os amigos. Pararam do outro lado da rua. Percy respirou fundo, tentando se acalmar. A chuva havia abrandado e virado uma garoa fraca. A névoa fria em seu rosto era agradável. — Aquele homem... Hazel socou a lateral do banco de um ponto de ônibus. — Ele precisa morrer. De novo. Era difícil ter certeza por causa da chuva, mas Hazel parecia estar segurando as lágrimas. O cabelo comprido e encaracolado estava grudado dos dois lados do rosto. Há luz cinzenta, seus olhos dourados pareciam feitos de estanho. Percy se lembrou da confiança com que ela agira quando se conheceram, assumindo o controle da situação com as górgonas e conduzindo-o para um lugar seguro. Ela o havia confortado no templo de Netuno e feito com que ele se sentisse bem-vindo no acampamento. Agora Percy queria devolver o favor, mas não sabia como. Ela parecia perdida, arrasada e totalmente deprimida. Percy não estava surpreso por Hazel ter voltado do mundo inferior. Já fazia um tempo que ele vinha suspeitando disso. A maneira como ela evitava falar de seu passado, o modo como Nico de Ângelo agira com tanto segredo e cautela. Mas isso não mudava a imagem que Percy tinha dela. Hazel parecia, bem, viva, como uma garota comum de bom coração, que merecia crescer e ter um futuro. Ela não era um gol como o Fineu. Vamos pegá-lo, Percy prometeu. Ele não tem nada a ver com você, Hazel. Eu não ligo para o que ele diz. Ela sacudiu a cabeça. — Você não conhece a história toda. Eu devia ter sido mandada para os campos da punição. Eu... Eu sou tão ruim quanto... Não, não é! Frank cerrou os punhos. Ele olhou à sua volta como se procurasse alguém que talvez discordasse dele. Inimigos nos quais ele pudesse bater para defender Hazel. — Ela é uma pessoa boa! Gritou ele para o outro lado da rua. Algumas árpias grasnaram nas árvores, mas ninguém mais lhe deu ouvidos. Hazel olhou para Frank. Ela estendeu a mão, hesitante, como se quisesse pegar a mão dele, mas tivesse medo de que ele pudesse evaporar. — Frank... gaguejou ela. — Eu... Eu não... Infelizmente, Frank parecia envolto em seus próprios pensamentos. Ele tirou a lança das costas e a segurou pouco à vontade. — Eu poderia intimidar aquele velho — sugeriu. — Talvez assustá-lo. — Frank, está tudo bem — disse Percy. — Vamos manter isso como um plano reserva. Mas não acho que Fineu possa ser forçado a cooperar por medo. Além disso, você só pode usar a lança mais duas vezes, certo? Com uma careta, Frank olhou para a ponta de dente de dragão, que havia tornado a crescer completamente durante a noite. — É, acho que sim. Percy não tinha certeza do que o velho vidente quisera dizer sobre a história da família de Frank, o bisavô que teria destruído o acampamento, o ancestral Argonauta e aquilo de a vida dele ser controlada por um graveto queimado. Mas era evidente que Frank ficara abalado. Percy decidiu não pedir explicações. Ele não queria ver o grandalhão reduzido a lágrimas, principalmente na frente de Hazel. — Tenho uma ideia — Percy apontou para a rua. — A árpia de pernas vermelhas foi por ali. Vamos ver se conseguimos conversar com ela. Hazel olhou para a comida em suas mãos. — Você vai usar isso como isca? — Está mais para uma oferenda de paz — explicou Percy. — Venham. Só tentem evitar que as outras árpias roubem isto aqui. Está bem? Percy destampou o macarrão tailandês e desembrulhou o burrito de canela. Um vapor perfumado espalhou-se pelo ar. O trio percorreu a rua, Hazel e Frank com as armas em punhos. As árpias voejavam atrás deles, empoleirando-se em árvores, caixas de correio e mastros de bandeiras, seguindo o cheiro de comida. Percy ficou imaginando o que os mortais viam através da névoa. Talvez pensassem que as árpias fossem pombos e as armas tacos de lacrose ou algo do gênero. Talvez achassem apenas que o macarrão tailandês com o queijo fosse tão bom que precisasse de uma escolta armada. Percy segurava com firmeza a comida. Ele vira a rapidez com que as árpias conseguiam agarrar coisas. Não queria perder sua oferenda de paz antes de encontrar a árpia de penas vermelhas. Finalmente ele a avistou voando em círculos sobre um trecho de um parque que se estendia ao longo de várias quadras entre fileiras de edifícios antigos de pedra. Pelo parque havia caminhos sob imensos oumos e bordos, passando por esculturas, bancos à sombra e áreas de recreação infantil. O lugar lembrava a Percy e algum outro parque. Talvez em sua cidade natal? Ele não conseguia se recordar, mas aquilo o fez sentir saudade de casa. Eles atravessaram a rua e se sentaram em um banco ao lado de uma grande escultura de elefante feita de bronze. — Parece Aníbal — comentou Hazel. — Só que é chinês — observou Frank. — Minha avó tem um desses — ele se encolheu. — Quer dizer, o dela não tem quase quatro metros de altura, mas ela importa coisas — da China. Somos chineses — ele olhou para Hazel e Percy, que se esforçavam muito para não rir. — Posso morrer de vergonha agora? — Não se preocupe, cara — disse Percy. — Vamos ver se conseguimos fazer amizade com a árpia. Ele ergueu o macarrão tailandês e deixou o cheiro se espalhar para cima. Pimentas fortes e queijo delicioso. A árpia vermelha voou mais baixo. — Não vamos machucar você — avisou Percy em um tom de voz normal. — Só queremos conversar. Macarrão tailandês em troca de uma chance de conversarmos. — Tudo bem? A árpia desceu feito um raio vermelho e pousou na estátua do elefante. Era dolorosamente magra. As pernas recobertas de penas pareciam gravetos. O rosto seria bonito não fossem as faces encovadas. A árpia tinha os movimentos rápidos e espasmódicos típicos das aves, voltando os olhos cor de café incansavelmente para um lado e para o outro, cutucando a plumagem, os lobos das orelhas, os cabelos vermelhos desgrenhados. — Queijo — murmurou ela, olhando de lado. — Ela não gosta de queijo — Percy hesitou. — Seu nome é ela? — Ela — a ela — a árpia — ela não gosta de queijo. Isso tudo foi dito sem respirar ou fazer contato visual. As mãos pegavam o cabelo, o vestido de aniagem, as gotas de chuva, tudo que se movia. Mais rápido que um piscar de olhos, ela mergulhou, agarrou o burrito de canela e reapareceu em cima do elefante. — Deuses, ela é rápida — exclamou Hazel. — E muito cheia de cafeína — deduziu Frank. Ela cheirou o burrito, mordiscou a ponte e estremeceu da cabeça aos pés, crocitando como se estivesse morrendo. — Canela é bom — disse. — Bom para árpias. — Ela começou a comer, mas as árpias maiores voaram para cima dela. Antes que Percy pudesse reagir, elas começaram a bater em ela com as asas, tentando pegar o burrito. — Não! Ela tentou se esconder debaixo das asas, enquanto as irmãs a encurralavam, arranhando-a com as garras. — Não! — gaguejou. — Não! — parem! — gritou Percy. — Ele e os amigos correram para ajudar, mas era tarde demais. Uma árpia amarela grande agarrou o burrito e o bando inteiro se dispersou, deixando-a encolhida de medo e trêmula no alto do elefante. Hazel tocou o pé da árpia. — Eu sinto muito. Você está bem? Ela tirou a cabeça de debaixo das asas. Ainda tremia. Como a árpia estava de ombros caídos, Percy pôde ver o ferimento que sangrava em suas costas, onde Fineu a acertara com um aparador de grama. Ela ficou mexendo nas penas, arrancando tufos da plumagem. — É ela pequena! — gaguejou a árpia zangada. — É ela fraca! Nada de canelha! Só queijo! Frank olhou furioso para o outro lado da rua, onde as outras árpias se empoleiravam em um bordo, despedaçando o burrito. — Vamos arrumar outra coisa para você! — prometeu. Percy pôs o macarrão tailandês no chão. Ele percebeu que ela era diferente, mesmo para uma árpia, mas, depois de vê-la sendo atacada, o menino tinha uma certeza. Independentemente do que acontecesse, ele iria ajudá-la. — Ela — disse Percy — queremos ser seus amigos. Podemos conseguir mais comida para você, mas... — Amigos — repetiu ela. — Friends. Dez temporadas. 1994 a 2004. — A arpa olhou de lado para Percy e então virou-se para o alto e começou a recitar para as nuvens. — O meio-sangue dos deuses antigos, filho, chegará aos dezesseis apesar de empecilhos. — Dezesseis. Você tem dezesseis anos. Página dezesseis. — Dominando a arte da culinária francesa. — Ingredientes. Bacon. Manteiga. Os ouvidos de Percy vibravam. Ele sentiu-se tonto, como se tivesse acabado de mergulhar a trinta metros de profundidade e voltado à superfície. — Ela — o que você disse? — Bacon. A árpia pegou uma gota de chuva no ar. — Manteiga. — Não, não. Antes disso. Aqueles versos. Eu conheço aqueles versos. Ao lado dele, Hazel estremeceu. — Parece mesmo familiar. Como... não sei... como uma profecia. Talvez algo que ela tenha ouvido Fineu dizer? Ao ouvir o nome Fineu, ela grasnou de pavor e fugiu voando. — Espere... chamou Hazel. — Eu não queria... Ah, deuses, como sou estúpida. — Está tudo bem, Frank apontou. — Olhe. Ela agora não se deslocava tão rápido. Voou até o topo de um edifício de três andares feito de tijolos vermelhos e sumiu de vista no terraço. Uma única pena vermelha flutuou até o chão. — Vocês acham que o ninho dela é ali? Frank estreitou os olhos, tentando ler a placa no edifício. — Biblioteca de Multnomad County? Percy assentiu. — Vamos ver se está aberta. — Eles atravessaram a rua correndo e entraram no saguão. Para Percy, uma biblioteca não teria sido a primeira opção de lugar para visitar. Com sua dislexia, já era bastante complicado ler placas. Um edifício inteiro cheio de livros? — Ah, parecia tão divertido quanto tortura aquática chinesa ou extração de dente. — Enquanto corriam pelo saguão, Percy imaginou que Annabeth gostaria desse lugar. Era espaçoso e bem iluminado, com grandes janelas arqueadas, livros e arquitetura. Esses, com certeza, eram seus... Ele parou de repente. — Percy? Perguntou Frank. — O que foi? Percy tentou desesperadamente se concentrar. De onde tinham vindo aqueles pensamentos? — Arquitetura, livros... Annabeth o levara a uma biblioteca certa vez em sua terra, em... Em... A lembrança desapareceu. Percy deu um murro na lateral de uma estante. — Percy? Chamou Hazel delicadamente. Ele estava tão zangado, tão frustrado com a memória perdida, que tinha vontade de socar outra estante, mas a expressão preocupada de seus amigos o trouxe de volta ao presente. — Eu estou... Eu estou bem. Mentiu. — Só fiquei tonto por um segundo. Vamos achar um jeito de chegar ao terraço. Levaram algum tempo, mas finalmente encontraram uma escada com acesso ao terraço. No topo havia uma porta com um alarme manual, mas alguém a deixara aberta com a ajuda de um exemplar de guerra e paz. Do lado de fora, a harpe a ela se aconchegava em um ninho de livros, sob um abrigo improvisado de papelão. Percy e os amigos avançaram lentamente, tentando não assustá-la. Ela não lhes deu nenhuma atenção. Mexia nas penas e murmurava entre os dentes, como se decorasse o texto de uma peça de teatro. Percy chegou a um metro e meio de distância dela e se ajoelhou. — Oi? — Desculpe se assustamos você. — Olhe, eu não tenho muita comida, mas... Ele pegou um pouco da carne de sol macrobiótica do bolso. Ela deu um salto e a pegou imediatamente. Então se acomodou de volta no ninho, cheirando a carne, mas logo suspirou e a jogou fora. — Não é da mesa dele. Ela não pode comer. Ah, triste. Carne de sol seria bom para a Harpians. — Não é da... Ah, certo. — Falou Percy. — Faz parte da maldição. Vocês só podem comer a comida dele. — Tem que haver uma maneira. — Disse Hazel. — Fotossíntese. — Murmurou ela. — Substantivo. Biologia. A síntese de materiais orgânicos complexos. Foi o melhor dos tempos. Foi o pior dos tempos. Foi a idade da sabedoria. Foi a idade da tolice. — O que ela está dizendo, hein? — Sussurrou Frank. Percy olhou um monte de livros à volta dela. Pareciam todos velhos e mofados. Alguns mostravam o preço escrito com um marcador na capa, como se a biblioteca tivesse se livrado deles em uma queima de saldo. — Ela está citando trechos de livros — deduziu Percy. — Almanac do Fazendeiro, 1965 — recitou ela. — Comecem a procriar animais. 26 de janeiro. — Ela — disse Percy. — Você leu todos esses? — Ela piscou. — Mais. Mais lá embaixo. Palavras. Palavras acalmam ela. Palavras, palavras, palavras. Percy pegou um livro qualquer. Um exemplar estropiado de Uma História das Corridas de Cavalos. — Ela — você se lembra do terceiro parágrafo da página 62? — Secretariate — disse ela instantaneamente. — Pagou três para dois na Corrida de Kentucky de 1973, terminando com um histórico recorde de 159,2 quintos. Percy fechou o livro. Suas mãos tremiam. — Palavra por palavra. É impressionante — disse Hazel. — Ela é uma galinha gênio — concordou Frank. Percy se sentia inquieto. Estava começando a formar uma ideia terrível do motivo pelo qual Fineu queria capturar ela, e não era porque ela o havia arranhado. Percy lembrou-se do verso que a árpia recitou. Um meio-sangue, dos deuses antigos, filho. Tinha certeza que aquilo se referia a ele. — Ela — disse Percy — vamos encontrar uma forma de quebrar a maldição. Você gostaria disso? — É impossível. It's impossible — replicou ela. — Gravado em inglês por Perry Como, 1970. — Nada é impossível — respondeu Percy. — Agora, olhe, eu vou dizer o nome dele. Você não precisa fugir. Vamos livrar você dessa maldição. Só precisamos descobrir uma forma de derrotar Fineu. Percy esperou que ela fugisse, mas a árpia limitou-se a sacudir a cabeça vigorosamente. — Não, Fineu não. Ela é rápida. Rápida demais para ele. Mas ele quer acorrentar ela. Ele machuca ela. A árpia tentou alcançar o ferimento nas costas. — Frank — disse Percy — você tem suprimentos de primeiros socorros? — É pra já. Frank pegou uma garrafa térmica cheia de néctar e explicou as propriedades curativas a ela. Quando se aproximou, ela recuou e começou a gritar. Então, Hazel tentou e ela deixou que lhe despejasse um pouco de néctar nas costas. O ferimento começou a fechar. Hazel sorriu. — Ah, viu? Assim é melhor. — Fineu é mal — insistiu ela. — E aparadores de grama e queijo. — Com certeza — concordou Percy. — Não vamos deixá-lo machucar você outra vez. Mas precisamos arranjar um jeito de enganá-lo. Vocês, árpias, devem conhecê-lo melhor do que ninguém. É possível enganá-lo com algum truque? — Não — respondeu ela. — Truques são para crianças. Cinquenta truques para ensinar esse alcão. — De Sophie Collins. — Ligue para o número seis, três, seis. — Certo, ela — falou Hazel com uma voz serena, como se tentasse acalmar um cavalo. — Mas Fineu tem alguma fraqueza? — Cego. Ele é cego. Frank revirou os olhos, mas Hazel continuou paciente. — Certo. — Além disso... — Azar — disse ela. — Jogos de azar. Dois para um. Pouca probabilidade. Paga ou desiste. Percy se animou. — Está dizendo que ele é um apostador? — Fineu vê coisas grandes. — Profecias, vestidos, coisas dos deuses, não coisas pequenas, aleatórias, empolgantes. E ele é cego. Frank esfregou o queixo. — Alguma ideia do que ela quer dizer? Percy observou a árpia puxar o vestido de aniagem. Ele sentia muita pena dela, mas também estava começando a perceber o quanto era esperta. — Acho que entendi — disse Percy. Fineu vê o futuro. Ele sabe sobre um monte de acontecimentos importantes, mas não pode ver as coisas pequenas, como ocorrências aleatórias, jogos de azar espontâneos. Isso faz com que apostar seja empolgante para ele. Se pudermos levá-lo a fazer uma aposta... Hazel assentiu devagar. — Quer dizer, se ele perder, precisa nos dizer onde Tânatos está. Mas o que podemos apostar? Que tipo de jogo fazemos? — Ah, é algo simples, como um prêmio grande — respondeu Percy. — Tipo duas escolhas. Uma, você vive. A outra, você morre. E o prêmio tem que ser algo que Fineu deseje. Quer dizer, além de ela. Isso está fora de questão. — Visão — murmurou ela — visão é bom para cegos. Cura? Não, não. Gaia não fará isso por Fineu. Gaia mantém Fineu cego, dependente de Gaia. É... Frank e Percy trocaram um olhar significativo. — Sangue de Górgona — disseram eles simultaneamente. — O quê? Perguntou Hazel. Frank pegou os dois frascos de cerâmica que ele havia recolhido no pequeno tibre. — Ela é um gênio — disse. — A menos que morramos. — Não se preocupe com isso — falou Percy. Eu tenho um plano. O velho estava exatamente onde eles o haviam deixado, no meio do estacionamento de furgões-lanchonetes. Sentado no banco da mesa de armar com as pantufas de coelhinho para cima, Fineu comia um prato de xixi-kebabs gordurosos. O aparador de grama estava a seu lado. O roupão de banho tinha manchas de molho de churrasco. — Ah, bem-vindos de volta — saudou ele alegremente. — Ouço a vibração de asinhas nervosas. Trouxeram minha árpia? — Ela está aqui — disse Percy. — Mas não é sua. Fineu lambeu a gordura dos dedos. Seus olhos leitosos pareceram se fixar em um ponto logo acima da cabeça de Percy. — Ah, já vi tudo. Bem, na verdade, eu sou cego. Então, não vi. Vocês vieram me matar, não é? Se assim for, boa sorte em sua missão. — Eu vim fazer uma aposta — o velho contorceu a boca. Ele pôs de lado o prato de espetinhos e se inclinou na direção de Percy. — Uma aposta? Que interessante. Informação em troca de árpia? — O vencedor leva tudo? — Não — respondeu Percy. — A árpia não faz parte da aposta. Fineu riu. — Ha, 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 verdade. Talvez vocês não tenham entendido o valor dela. — Ela é uma pessoa — disse Percy. — Não está à venda. — Ah, por favor. Vocês são do acampamento romano, não é? Roma foi construída com base na escravidão. Não me venham com lições de moral. Ah, além disso, ela nem é humana. É um monstro. Um espírito do vento. Uma macaya de Júpiter. Ela grasnou. — Levá-la até o estacionamento já havia sido um desafio enorme, mas agora ela começava a recuar, murmurando. — Júpiter, hidrogênio e hélio. — Sessenta e três satélites. Nenhum macanho, não. Hazel passou o braço em torno das asas de ela. Aparentemente, a menina era a única que podia tocar a árpia sem provocar gritos e contorções. Frank permaneceu ao lado de Percy. Ele mantinha a lança preparada, como se o velho fosse atacá-los. Percy apanhou os frascos de cerâmica. — Eu quero fazer uma aposta diferente. — Temos dois frascos de sangue de Górgona. Um mata. O outro cura. Parecem exatamente iguais. Nem nós sabemos qual é qual. Se você escolher o certo, ficará curado da cegueira. Fineu estendeu as mãos avidamente. — Ah, deixe-me senti-los. Deixe-me cheirá-los. — Calma aí, disse Percy. Primeiro você tem que concordar com os termos da aposta. — Termos? — A respiração de Fineu estava acelerada. Percy podia ver que ele estava ansioso para aceitar a oferta. — Profecia e visão. Eu seria invencível. Poderia ser dono desta cidade. Construiria meu palácio aqui, cercado por furgões lachonetes. Eu poderia capturar aquela árpia pessoalmente. — Não, não, disse ela nervosa. — Não, não, não. É difícil dar uma risada de vilão quando se está de pantufas cor de rosa de coelhinho. Mas Fineu fez o melhor que pôde. — Muito bem, semideus. Quais são seus termos? — Você escolhe um frasco, disse Percy. Não pode abri-los nem cheirar antes de escolher. — Ah, isso não é justo. Eu sou cego. — E eu não tenho seu olfato, argumentou Percy. Você pode segurar os frascos. E eu juro pelo rio Estige que eles são idênticos. São exatamente o que eu lhe disse. Sangue de górgona. Um frasco do lado esquerdo do monstro, outro do direito. E juro que nenhum de nós sabe qual é qual. Percy olhou para Hazel. — Hum, você é nosso especialista em mundo inferior. Com toda essa situação esquisita em relação à morte, um juramento pelo rio Estige ainda é um compromisso? — Sim, disse ela sem hesitação. — Quebrar um juramento assim? Bem, não faça isso. Existem coisas piores que a morte. Fineu alisou a barba. — Então eu escolho. — Que frasco beber. Você tem que beber um outro. Juramos beber ao mesmo tempo? — Certo, concordou Percy. — O perdedor morre, obviamente. Continuou Fineu. — Esse tipo de veneno provavelmente impediria que até mesmo eu voltasse à vida. Por muito tempo, pelo menos. Minha essência se espalharia e se degradaria. Portanto, estou arriscando bastante. — Mas se vencer, você fica com tudo, disse Percy. Se eu morrer, meus amigos juram deixá-lo em paz e não se vingar. Você terá sua visão de volta. Algo que nem Gaia quer lhe dar. — A expressão do velho azedou. Percy pôde perceber que havia tocado em uma ferida. Fineu queria ver. Por mais ajuda que tivesse recebido de Gaia, ele se ressentia de ainda ser mantido no escuro. — Se eu perder — disse o velho —, estarei morto e incapaz de lhe dar informações. — De que forma isso ajuda vocês? Percy ficou feliz por ter conversado sobre isso antes, com os amigos. Frank havia sugerido a resposta. — Você escreve a localização do covil de Alcioneu de antemão — respondeu Percy. — Guarde consigo, mas jure pelo rio Estige que a informação é específica e precisa. — Você também tem que jurar que, se perder e morrer, as árpias estarão livres da maldição delas. — A aposta é alta — resmungou Fineu. — Você está enfrentando a morte, Percy Jackson. Não seria mais simples entregar a árpia? — Essa não é uma opção. Fineu sorriu lentamente. — Hum... Então você está começando a entender o valor dela. — Quando eu recuperar minha visão, eu vou capturá-la pessoalmente, sabe? Quem tiver o controle dessa árpia... — Bem, eu já fui, rei. Essa aposta pode me fazer voltar a ser um. — Você está colocando a carroça na frente dos bois — disse Percy. — Temos um trato? Fineu bateu no nariz, pensativo. — Eu não posso prever o resultado. É irritante como isso funciona. — Uma aposta completamente inesperada. O futuro fica turvo. Mas posso lhe dizer uma coisa, Percy Jackson? Um conselho gratuito. Se você sobreviver ao dia de hoje, não vai gostar de seu futuro. Há um grande sacrifício pela frente, e você não terá a coragem de fazê-lo. Isso vai lhe custar muitíssimo. Vai custar muitíssimo ao mundo. Talvez seja mais fácil você escolher o veneno. Percy sentiu na boca o gosto do chá verde azedo de íris. Ele queria acreditar que o velho estava apenas tentando assustá-lo, mas algo lhe dizia que a previsão era verdadeira. Ele lembrou-se do aviso de Juno quando ele escolhera ir para o acampamento Júpiter. Sentirá dor, aflição e privação com mais intensidade do que jamais sentira. Mas talvez tenha a chance de salvar seus antigos amigos e sua família. Nas árvores que circundavam o estacionamento, as árpias reuniram-se para assistir, como se pressentissem o que havia em jogo. Frank e Hazel observaram o rosto de Percy, preocupados. Ele lhes assegurara que a situação não era tão ruim quanto 50% de chance. Ele tinha um plano. Naturalmente, o tiro poderia sair pela culatra. Sua chance de sobrevivência poderia ser de 100% ou de zero. Ele não mencionara isso. — Temos um trato? — repetiu Percy. Fineu sorriu. — Juro pelo rio Estige respeitar os termos que você acaba de descrever. Frank Zang, você descende de um argonauta. Confio em sua palavra. Se eu ganhar, você e sua amiga Hazel juram me deixar em paz e não tentar se vingar? As mãos de Frank apertavam com tanta força a lança de ouro que Percy pensou que ela fosse quebrar. Mas o menino conseguiu grunhir. — Eu juro pelo rio Estige. — Eu também juro — disse Hazel. — Juro — murmurou ela. — Não jures pela lua. Essa é inconstante. Fineu riu. — Nesse caso, encontre algo para eu escrever. Vamos começar. Frank pegou emprestado um guardanapo e uma caneta com o vendedor de um dos furgões lanchonetes. Fineu rabiscou algo no guardanapo e o colocou no bolso de seu roupão. — Juro que esta é a localização do covil de Alcioneu. — Não que você vá viver o suficiente para saber. Percy sacou a espada e empurrou toda a comida da mesa. Fineu sentou-se de um lado, Percy do outro. Fineu estendeu a mão. — Deixe-me tocar os frascos. Percy olhou para as colinas ao longe. Ele imaginou o rosto sombreado de uma mulher adormecida. Dirigiu os pensamentos para o chão e torceu para que a deusa estivesse ouvindo. — Pois bem, Gaia, disse ele, estou pagando para ver. Você diz que sou um peão valioso. Diz que tem planos para mim e que vai me poupar até eu chegar ao norte. Quem é mais valioso para você, eu ou este velho? Porque um de nós está prestes a morrer. Fineu curvou os dedos como se tentasse segurar algo. — Está perdendo a coragem, Percy Jackson. Deixe-me segurá-los. Percy entregou-lhe os frascos. O velho comparou o peso de ambos. Correu os dedos ao longo das superfícies de cerâmica. Em seguida pousou os dois na mesa e apoiou a mão levemente em cada um. Um tremor percorreu o chão. Um terremoto brando, o suficiente apenas para fazer Percy bater os dentes. Ela crocitou nervosa. O frasco da esquerda pareceu tremer ligeiramente mais que o da direita. Fineu sorriu, malicioso, e fechou os dedos em turno do frasco da esquerda. — Você foi tolo, Percy Jackson. Eu escolho este. Agora, bebamos. Percy pegou o frasco da direita. Ele batia os dentes. O velho ergueu seu frasco. — Um brinde aos filhos de Netuno. Ambos destamparam os frascos e beberam. Imediatamente, Percy se dobrou com a garganta queimando. Sentiu na boca o gosto de gasolina. — Ah, deuses! — disse Hazel atrás dele. — Não! — exclamou ela. — Não! 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 A visão de Percy ficou turva. Ele conseguia ver Fineu sorrindo em triunfo, sentando-se mais ereto, piscando os olhos cheios de expectativa. — Sim! — gritou ele. — A qualquer momento agora, minha visão irá retornar. Ha, ha, ha! Percy fez uma escolha errada. Fora estúpido ao correr tamanho risco. Tinha a sensação de que cacos de vidro abriam caminho por seu estômago, entrando em seus intestinos. — Percy! Frank agarrou-o pelos ombros. — Percy! Você não pode morrer! Ele arquejou, tentando respirar. E, de repente, sua visão clareou. No mesmo momento, Fineu dobrou-se para a frente como se tivesse levado um soco. — Você... Você não pode! Uivou o velho. — Gaia! Gaia! Você... Você... Ele se ergueu, cambaleando, e se afastou aos tropeços da mesa, agarrando o estômago. — Ah! Eu sou valioso demais! De sua boca começou a sair fumaça. Um vapor amarelo doentio saía de seus ouvidos, da barba, dos olhos cegos. — Injusto! Gritou ele. — Você me enganou! Ele tentou pegar o pedaço de papel no bolso do roupão, mas suas mãos se desintegraram. Seus dedos se transformaram em areia. Percy ergueu-se, tonto. Não se sentia curado de nada em particular. Sua memória não havia retornado num passe de mágica. Mas a dor tinha cessado. — Ninguém enganou você, disse Percy. Você fez sua escolha livremente, e exijo que compre seu juramento. O rei cego e voou em agonia. Ele girou sem sair do lugar, soltando vapor e lentamente se desintegrando, até que não restou nada além de um roupão de banho velho e manchado e um par de pantufas de coelhinhos. — Esses são os despojos de guerra mais nojentos que já existiram, disse Frank. Uma voz de mulher falou na mente de Percy. — Uma aposta, Percy Jackson. Era um sussurro sonolento, com apenas um toque de admiração relutante. — Você me forçou a escolher, e você é mais importante para meus planos que o velho vidente. Mas não abuse da sorte. Quando chegar a hora de sua morte, prometo que ela será muito mais dolorosa que o sangue de Górgona. — Hazel cutucou o roupão com sua espada. Não havia nada embaixo dele. Nenhum sinal de que Fineu estivesse tentando se reconstituir. Ela olhou para Percy, assombrada. — Ou esse foi o ato mais corajoso que eu já vi, ou o mais estúpido. Frank sacudiu a cabeça incrédulo. — Percy, como você sabia? Você estava tão confiante de que ele escolheria o veneno? — Gaia, disse Percy. Ela quer que eu chegue ao Alasca. Ela acha... Não tenho certeza. Ela pensa que pode me usar como parte de seu plano. Ela influenciou Fineu para que ele escolhesse o frasco errado. Frank olhou horrorizado para os restos do velho. — Gaia preferia matar o próprio servo em vez de você? Era essa a sua aposta? — Planos — murmurou ela. — Planos e intrigas. Há senhora no chão. Grandes planos para Percy. Carne de sol macrobiótica para ela. Percy entregou-lhe a sacola inteira de carne de sol e ela gritou de alegria. — Não! — Não! — não! — murmurou ela, meio cantando. — Fineu, não! Comida e palavras para ela? Sim! Percy agachou-se junto ao roupão e puxou o bilhete do bolso. Ali estava escrito. Geleira Hubbard. Todo esse risco por duas palavras. Ele entregou o papel a Hazel. — Eu sei onde fica isso — falou ela. — É um lugar bastante conhecido, mas temos um caminho muito, muito longo pela frente. Nas árvores em torno do estacionamento, as outras árpias finalmente superaram o choque. Elas grasnaram, cheias de entusiasmo, e voaram para os furgões-lanchonetes mais próximos, mergulhando através das janelas dos balcões e invadindo as cozinhas. Os cozinheiros gritaram em muitas línguas. Furgões sacolejavam de um lado para o outro. Penas e caixas de alimentos voavam por todos os cantos. — É melhor voltarmos para o barco — disse Percy. — Nosso tempo está se esgotando. PASTA 29 29 Hazel Mesmo antes de subir no barco, Hazel já se sentia enjoada. Ela não parava de pensar em Fineu e no vapor saindo de seus olhos, as mãos se transformando em pó. Percy havia assegurado que ela não era como Fineu. Mas ela era, e tinha feito algo ainda pior que atormentar Árpias. — Você começou isso tudo — dissera Fineu. Não fosse você, Alcioneu não estaria vivo. Enquanto o barco navegava rapidamente pelo rio Colúmbia, Hazel tentou deixar o assunto de lado. A menina ajudou ela a fazer um ninho com livros e revistas velhos que haviam apanhado na caixa de reciclagem da biblioteca. Na realidade, eles não haviam planejado levar a Árpia junto, mas ela agiu como se o assunto estivesse decidido. — Amigos, friends — murmurou — dez temporadas, 1994 a 2004. — Amigos dissolveram Fineu e deram carne de sol a ela. — Ela vai com seus amigos. Agora ela se acomodava confortavelmente na popa, beliscando pedaços de carne de sol e recitando versos quaisquer de Charles Dickens e de cinquenta truques para ensinar a seu cão. Percy ajoelhou-se na proa, conduzindo-os na direção do oceano com seus estranhos poderes mentais de controle da água. Hazel sentava-se ao lado de Frank no banco do centro, os ombros se tocando, o que a fazia sentir-se nervosa como uma árpia. Ela se lembrava de como Frank a defender em Portland, gritando — Ela é uma pessoa boa! — como se estivesse pronto para enfrentar qualquer um que dissesse o contrário. Lembrava-se dele na colina em Mendocino, sozinho em uma clareira de mato envenenado, empunhando a lança, com fogo queimando a seu redor e as cinzas de três basiliscos a seus pés. Uma semana antes, se alguém tivesse sugerido que Frank era filho de Marte, Hazel teria achado graça. Frank era doce e gentil demais para isso. A menina sempre tivera um senso de proteção em relação a Frank, por ele ser desajeitado e ter uma tendência a se meterem em encrencas. Desde que deixaram o acampamento, Hazel o via de modo diferente. Frank era mais corajoso do que ela havia se dado conta. Era ele que tomava conta dela. E Hazel precisava admitir que a mudança até que era agradável. O rio a largou-se, desembocando no oceano. O Pax virou rumo ao norte. Enquanto navegavam, Frank a animava contando piadas bobas. Por que o minotauro atravessou a rua? Quantos faunos são necessários para trocar uma lâmpada? E apontando edifícios ao longo da costa que o faziam se lembrar de lugares em Vancouver. O céu começou a escurecer. O mar assumindo o mesmo tom ferruginoso das asas de ela. O dia 21 de junho estava praticamente acabado. O festival de fortuna aconteceria à noite, dali a exatas setenta e duas horas. Finalmente, Frank tirou comida de sua sacola, refrigerantes e muffins que ele havia recolhido da mesa de Fineu e a distribuiu. — Está tudo bem, Hazel — disse ele baixinho. Minha mãe costumava dizer que... que ninguém devia tentar carregar um problema sozinho. Mas se você não quiser falar, está tudo bem. Hazel respirou fundo, hesitante. Tinha medo de falar. Não só porque sentia vergonha, mas porque não queria ter outro blackout e deslizar para o passado. — Você estava certo — disse — quando adivinhou que eu vinha do mundo inferior. Eu... eu sou uma foragida. Não deveria estar viva. Foi como se uma represa tivesse se rompido. A história jorrou. Ela explicou como a mãe havia invocado Plutão e se apaixonado pelo Deus. Explicou o desejo da mãe por todas as riquezas da terra. E como isso havia se transformado na maldição de Hazel. Descreveu sua vida em Nova Orleans. Tudo, exceto o namorado Sammy. Olhando para Frank, Hazel não teve coragem de falar dele. Ela descreveu a voz e como Gaia havia dominado a mente da mãe lentamente. Falou da mudança delas para o Alasca, de como ela havia ajudado a erguer o gigante Alcioneu e de como ela morrera afundando a ilha na Baía Resurrection. Hazel sabia que Percy e ela estavam ouvindo, mas se dirigia principalmente a Frank. Quando terminou, teve medo de olhar para ele. Esperou que Frank se afastasse dela e lhe dissesse que, afinal, ela era mesmo um monstro. Em vez disso, ele pegou sua mão. — Você se sacrificou para impedir o gigante de acordar. Eu nunca seria tão corajoso assim. Ela sentiu o pulso latejando em seu pescoço. — Não foi coragem. Deixei minha mãe morrer. Cooperei com Gaia por tempo demais. Quase a deixei vencer. — Hazel — disse Percy — — Você enfrentou uma deusa sozinha. Você fez a coisa... Sua voz falhou como se algo desagradável tivesse lhe ocorrido. — O que aconteceu no mundo inferior... Quer dizer, depois que você morreu. Você deveria ter ido para o Elísio. Mas se Nico a trouxe de volta... Eu não fui para o Elísio. Sua boca parecia seca como areia. — Por favor, não pergunte. Mas era tarde demais. Ela lembrou-se de sua descida para a escuridão. Sua chegada às margens do rio Estige. E sua consciência começou a escapar. — Hazel — chamou Frank. — Deslizando para longe — murmurou ela. — Sleep sliding away. Número cinco na lista dos singles mais tocados. Paul Simon. Frank, vá com ela. O macaco mandou Frank ir com ela. Hazel não tinha a menor ideia sobre o que ela estava falando, mas sua visão escureceu enquanto ela se agarrava à mão de Frank. Havia voltado ao mundo inferior e, dessa vez, Frank estava a seu lado. Encontravam-se no barco de Icaronte, atravessando o Estige. Havia lixo rodopiando nas águas escuras. Uma bola de aniversário esvaziada, uma chupeta de criança, um casal de noivinhos de plástico de cima de um bolo. Tudo vestígios de vidas humanas interrompidas. — Onde estamos? — disse Frank ao lado dela, tremeluzindo com uma luz roxa fantasmagórica, como se houvesse se transformado em um lar. — É meu passado. — Hazel sentia-se estranhamente calma. — É só um eco. Não se preocupe. O barqueiro virou-se e sorriu. Em um momento ele era um belo africano usando um terno caro de seda. No instante seguinte, era um esqueleto usando um manto escuro. — Claro que você não deve se preocupar — disse ele com sotaque britânico. Dirigia-se a Hazel, como se não pudesse ver Frank. — Eu disse que a levaria até o outro lado, não foi? Tudo bem se não tiver uma moeda. Não seria apropriado deixar a filha de Pluton do lado errado do rio. O barco deslizou para uma praia escura. Hazel levou Frank para os portões negros de Érebo. Os espíritos abriam caminho para eles, sentindo que aquela era a filha de Plutão. Cérbero, o cão gigante de três cabeças, rosnou na penumbra, mas deixou-os passar. Do lado de dentro dos portões, eles seguiram para um grande pavilhão e se postaram diante da bancada dos juízes. Três figuras de toga preta com máscaras douradas olhavam de cima para Hazel. Frank gemeu. — Quem... — Eles decidirão meu destino, disse ela. — Observe. Exatamente como antes, os juízes não lhe fizeram qualquer pergunta. Eles simplesmente olharam dentro de sua mente, arrancando pensamentos de sua cabeça e examinando-os como uma coleção de fotos antigas. — Frustrou Gaia, disse o primeiro juiz. Evitou que Alcioneu acordasse. — Mas foi ela quem ergueu o gigante, argumentou o segundo juiz. — Culpada de covardia. Fraqueza. — Ela é jovem, disse o terceiro juiz. — A vida da mãe estava em jogo. — Minha mãe. — Hazel criou coragem para falar. — Onde ela está? Qual o destino dela? Os juízes a contemplaram, suas máscaras douradas congeladas em sorrisos assustadores. — Sua mãe! A imagem de Mary Levesque tremeluziu acima dos juízes. Ela estava congelada no tempo, de olhos bem fechados, abraçando Hazel enquanto a caverna ruía. — Uma questão interessante, apontou o segundo juiz. — A divisão da culpa. — Sim, concordou o primeiro juiz. A criança morreu por uma causa nobre. Ela evitou muitas mortes ao retardar a ascensão do gigante. Teve a coragem de se opor ao poder de Gaia. — Mas agiu tarde demais, argumentou o terceiro juiz com tristeza. — É culpada por favorecer uma inimiga dos deuses. — A mãe a influenciou, disse o primeiro juiz. A criança pode ir para o elício. Punição eterna para Mary Levesque. — Não! gritou Hazel. — Não, por favor. Isso não é justo. Os juízes inclinaram a cabeça ao mesmo tempo. — Máscaras de ouro, pensou Hazel. O ouro sempre foi amaldiçoado para mim. Ela se perguntou se o ouro estaria de alguma forma envenenando os pensamentos dos juízes, de modo que eles nunca lhe dessem um julgamento justo. — Cuidado, Hazel Levesque, advertiu o primeiro juiz. — Você assumiria toda a responsabilidade? Você pode colocar essa culpa na alma de sua mãe. Seria razoável. Você estava destinada a grandes atos. Sua mãe desviou seu caminho. Veja o que você poderia ter sido. Outra imagem surgiu acima dos juízes. Hazel se viu como uma garotinha, sorrindo, as mãos cobertas de tinta. A imagem envelheceu. Hazel se viu crescendo. O cabelo ficou mais longo, os olhos mais tristes. Ela se reconheceu em seu aniversário de treze anos, cavalgando pelos campos no cavalo emprestado. Sam ria enquanto corria atrás dela. — Do que você está fugindo? Eu não sou tão feio assim, sou? Viu-se no Alasca, descendo a Rua 3, na neve e na escuridão, voltando da escola para casa. A seguir, a imagem envelheceu ainda mais. Hazel viu-se aos vinte anos. Estava muito parecida com a mãe, o cabelo preso atrás, em tranças, os olhos dourados claramente divertidos. Ela usava um vestido branco? Um vestido de casamento? Sorria com tanto afeto que Hazel soube instintivamente que devia estar olhando para alguém especial, alguém que ela amava. A visão não a fez sentir-se amarga. Nem sequer se perguntou com quem teria se casado. Em vez disso, pensou. Minha mãe poderia ter sido assim se tivesse se libertado de sua raiva, se Gaia não a houvesse corrompido. — Você perdeu essa vida — declarou o primeiro juiz simplesmente. — Circunstâncias especiais. Elísio para você. Punição para sua mãe. — Não — disse Hazel. — Não. Não foi tudo culpa dela. Ela foi enganada. Ela me amava. No fim, tentou me proteger. — Hazel — sussurrou Frank. — O que está fazendo? Ela apertou a mão dele, pedindo que ele ficasse em silêncio. Os juízes não deram nenhuma atenção a Frank. Por fim, o segundo juiz suspirou. — Ah, sem decisão. Não foi tão boa. Nem tão má. — A culpa deve ser dividida — concordou o primeiro juiz. — Ambas as almas serão despachadas aos campos de Asfódelos. Sinto muito, reze Olaveski. — Você poderia ter sido uma heroína. — Hazel atravessou o pavilhão, entrando em campos amarelos que se estendiam infinitamente. Ela conduziu Frank por uma multidão de espíritos até um bosque de choupos pretos. — Você abriu mão do Elísio — disse Frank, perplexo — para que sua mãe não sofresse? — Ela não merecia os campos da punição — falou Hazel. — Mas o que acontece agora? — Nada — respondeu Hazel. — Nada por toda a eternidade. — Eles vagaram sem destino. Os espíritos à sua volta emitiam sons parecidos com os de morcegos, perdidos e confusos, sem se lembrar do passado ou mesmo de seus nomes. Hazel lembrava-se de tudo. Talvez fosse por ela ser filha de Plutão, mas Hazel nunca se esqueceu de quem era ou do motivo por que estava ali. — Lembrar fez com que minha pós-vida fosse mais difícil — contou ela a Frank, que ainda flutuava a seu lado como um brilhante lar roxo. — Tantas vezes tentei ir até o palácio de meu pai — ela apontou para um grande castelo negro ao longe. — Nunca consegui alcançá-lo. Não posso deixar os campos de Asfodelos. — Você voltou a ver sua mãe? — Hazel balançou a cabeça. — Ela não me conheceria, mesmo que eu pudesse encontrá-la. Esses espíritos, para eles é como um sonho eterno, um transe sem fim. Isso foi o melhor que pude fazer por ela. O tempo era irrelevante, mas depois de uma eternidade, ela e Frank sentaram-se sob um choupo preto, ouvindo os gritos que vinham dos campos da punição. Ao longe, sob a luz solar artificial do Elísio, as ilhas dos abençoados cintilavam como esmeraldas em um brilhante lago azul. Velas brancas cortavam a água e as almas de grandes heróis se deleitavam nas praias em felicidade perpétua. — Você não merecia os Asfodelos — protestou Frank. — Você devia estar com os heróis. — E isso é somente um eco — disse Hazel. — Nós vamos acordar, Frank. Só parece uma eternidade. — Não é essa a questão — objetou ele. — Privaram-na de sua vida? Você ia crescer e se tornar uma mulher linda? Você... O rosto de Frank adquiriu um tom mais escuro de roxo. — Você ia se casar com alguém — disse ele baixinho. — Ia ter uma vida boa? Você perdeu tudo isso? Hazel reprimiu um soluço. Não fora tão difícil assim da primeira vez em Asfodelos, quando ela estava sozinha. Estar com Frank e a Lia fazia-se sentir muito mais triste, mas estava determinada a não ficar com raiva por causa de seu destino. Hazel pensou naquela imagem de si mesma adulta, sorrindo e apaixonada. Ela sabia que não seria preciso muita amargura para azedar sua expressão e deixá-la exatamente igual à Queen Mary. — Eu mereço mais — sua mãe sempre dizia. Hazel não podia se permitir sentir-se daquela maneira. — Lamento, Frank — disse ela. — Acho que sua mãe estava errada. Às vezes, partilhar um problema não faz com que seja mais fácil suportá-lo. — Faz, sim — Frank enfiou a mão no bolso do casaco. — Na verdade, como temos a eternidade para conversar, eu queria lhe contar algo. — Ele tirou do bolso um objeto envolto em tecido, mais ou menos do mesmo tamanho de um par de óculos. Quando Frank o desenrolou, Hazel viu um pedaço de lenha parcialmente queimado, brilhando com uma luz roxa. Ela franziu a testa. — O que é? — Então a verdade a atingiu, fria e agressiva como uma rajada de vento no inverno. — Fineu disse que sua vida dependia de um graveto queimado. — É verdade — afirmou Frank. — Esta é minha tábua de salvação, literalmente. Frank lhe falou de como a deusa Juno havia aparecido quando ele era bebê, como a avó tinha tirado o pedaço de madeira da lareira. — Minha avó disse que eu possuía dons. — Algum talento que herdamos de nosso ancestral, o Argonauta. — Isso, e o fato de meu pai ser Marte — ele deu de ombros. — Supostamente sou poderoso demais, ou algo assim. É por isso que minha vida pode se consumir tão facilmente. — Iris disse que eu morreria segurando isto, vendo-o queimar. Frank virou o pedaço de lenha nos dedos. Mesmo em sua forma roxa espectral, ele parecia muito grande e robusto. Hazel imaginou que ele seria imenso quando fosse adulto, com a força e a saúde de um touro. Não conseguia acreditar que a vida dele dependesse de algo tão pequeno quanto um graveto. — Frank, como você pode carregá-lo por aí? — perguntou ela. — Você não morre de medo de que algo aconteça com ele? — É por isso que estou contando para você. Ele estendeu o pedaço de lenha. — Sei que é pedir muito, mas você o guardaria para mim? — Hazel virou a cabeça de repente. Até agora ela aceitara a presença de Frank em seu blackout. Ela o levara consigo pelo caminho, repetindo indiferente seu passado, porque achava que seria justo lhe mostrar a verdade. Mas agora Hazel se perguntava se Frank estava de fato vivenciando isso também, ou se ela apenas imaginava sua presença. Por que Frank confiaria sua vida a ela? — Frank — disse — você sabe quem eu sou. Sou filha de Plutão. Tudo o que eu toco dá errado. Por que você confiaria em mim? — Você é a minha melhor amiga — Frank colocou a madeira nas mãos dela. — Confio mais em você que em qualquer outra pessoa. Hazel queria lhe dizer que ele estava cometendo um erro. Queria lhe devolver aquela madeira. Mas antes que pudesse falar qualquer coisa, uma sombra os cobriu. — Nossa carona chegou — adivinhou Frank. Hazel quase havia esquecido que estava revivendo o passado. Nico de Ângelo estava em pé diante dela com o sobretudo negro, a espada de ferro estígio ao lado do corpo. Ele não notou Frank, mas cravou os olhos nos de Hazel e pareceu ler toda a vida dela. — Você é diferente — afirmou. — Uma filha de Plutão. Você se lembra do passado? — Sim — respondeu Hazel. — E você está vivo. Nico a observou como se lesse um cardápio, decidindo se fazia o pedido. — Eu sou Nico de Ângelo — disse ele. — Vim procurar minha irmã. A morte está desaparecida, então pensei... Pensei que eu poderia trazê-la de volta e ninguém perceberia. — De volta à vida? — indagou Hazel. — Isso é possível? — Deveria ser — Nico suspirou. — Mas ela se foi. Escolheu renascer em uma nova vida. Cheguei tarde demais. — Sinto muito. — Ele estendeu a mão. — Você também é minha irmã. Merece outra chance. Venha comigo.